Cara, o cara é impostor, mano! Nossa, mano, na moral, Dino. Na moral, o que foi isso, cara? O cara é o próprio impostor, mano. Eu nem sei o que aconteceu, cara. O Alan não passa, mano. Cara, eu apertei o de passar, os caras me comeram. Então ele é? É. Então, eu também apertei, ele passou pro outro lado. Nossa, agora o Fal, o Fal fez gol contra, mano. Não, na moral, o Dino e o Fal, eu vou falar, impressionante. Opa, opa! Ó, tô atrás, mano. Chuta! Quase, 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 quase. Tem que fazer a rotação, igual no Rocket League. Uh, não deu. Ah, porra, cara! Que isso, minha Nossa Senhora! O que é isso? Caralho, o que é isso? Olha lá, olha lá, ó. O cara é o Iquita, mano, que porra é essa, velho? Na moral, mano. O cara é o pé de pano. Eu sou o melhor.